Após arremessarem objetos no presídio estadual de Erechim, quatro homens se envolveram em um acidente na rua Pernambuco na manhã deste sábado. Na tentativa de fugir da polícia, o veículo em que eles estavam, o modelo VW Go, bateu em uma caminhonete Fiat Strada. Após o impacto, os homens tentaram fugir a pé, mas foram presos pela Brigada Militar. Todos foram levados para a Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento. A motorista da caminhonete, que estava sozinha, ficou ferida. Ela foi socorrida pelo resgate do Corpo de Bombeiros e levada para o Hospital de Caridade. Não há informações sobre seu estado de saúde.